DILAVER DILAVER Eu não fiz seu café pra você ficar brincando. É pra comer. Anda, come alguma coisa. Irmão? Já está vindo? Está bem. Estamos saindo agora. Uma boa viagem. Pai? Que bom que está acordado. Vamos sair. Pra onde? Para a casa do Bora. Vamos. Ah, vasculhamos a casa do Zia. Ela não estava lá. Está bem. Pai, o que aconteceu? Por que essa pressa é essa hora da manhã? Por que estamos indo pra casa do Boran? Uma decisão que afeta o nosso clã foi tomada. Por isso tenho pressa. Que decisão é essa? Vai saber se esperar. Ah, não entendo pra que tanto mistério. Tá, eu espero. O que você disse? Não, é que eu só lembrei de um ditado seu. Um homem é do tamanho dos seus problemas. Pode falar. Sabia que os planos do seu primo no exterior foram arruinados? Estou sabendo. Poderá descobrir a localização da Zeliha e isso seria bom pra todo mundo, não é? Quando você foi embora ontem. Eu fiquei triste. Eu quero ver você feliz com a Srta. Tcherem para o resto da sua vida, Dilavé. Está bem. Eu vou tentar saber. Obrigado. Fique com Deus. O que foi? Problemas? Não, nenhum problema. É só trabalho, Pai. Está esperando alguém, Boran? Zeliha, eu gostaria que você fosse lá pra dentro. É, vamos lá pra dentro. Vai, anda. Rapidinho. Mãe? Pai? Meu filho. Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigada, meu filho. Bem-vindo, meu pai. Obrigado. O que houve? Como é que chegaram aqui tão depressa? Não somos os únicos que vieram de Mardin. Outros Arra estão aqui também. Já devem estar chegando. O que aconteceu? Foi o Zinar que chamou. Ele pediu que todos nos reuníssemos aqui. Sejam bem-vindos. Obrigado, Boran Arra. Graças a Deus, o senhor está bem. Bem-vindo. Muito obrigado. Sei que é muito repentino, mas foi um pedido do Zinar. Fiquem à vontade. Bem-vinda. Obrigada. Minha querida Nora, como você está? Eu estou bem, e a senhora? Estou bem. E Beide Han, como está? Está ótimo. Está dormindo. Ótimo. Deixe ver meu neto. Não. Valeu, emונים? Em�. Legenda por Sônia Ruberti